Nesse 53º dia mundial das comunicações sociais, a todos aqueles que fazem a Pascão na Quideucese de Fortaleza, na coordenação, nas paróquias, em todas as realidades, que Deus nosso Senhor ilumine sempre vocês, nos corações, com o Espírito Santo, para ter aquele critério evangélico da comunicação, transmitir vida, transmitir valor, transmitir respeito, transmitir dignidade, dignidade de Deus para todas as pessoas, criar laços de comunhão, cada vez mais laços de comunhão pela partilha dos dons tão diferentes que cada um recebe, mas é que é presente de Deus para todos, que sejam construtores da paz, da verdade e façam uma grande diferença, uma grande diferença no mundo das comunicações e Deus abençoe. Obrigado.